100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Autoriza o álbum Que vem tocando bola Partiu, carregou, marcação dura em cima de... Já toca a bola de novo Veja o toque Começa a botar ritmo, começa a tentar botar pressão Que vem tocando bola O jogo é bom, o jogo é duro O jogo é bom, o jogo é duro Aí o toque feito pra frente Que abriu na ponta Tem a chance, abre o espaço para o gol Passei a coisa Pediu o escanteio, o bandeira, deu Lá tem certa dificuldade ali pra ajeitar as coisas Tem a chance, abre o espaço para o gol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a bola Boteu pela linha de lado, o lateral Aí a tentativa de cruzamento Vem tocando bola Ele se lamenta Olha o gol, olha o chute Olha o gol, olha o gol Olha o gol É do Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vem do cedo Vem do cedo Vem do cedo Aí vem ele A espira mais ofensiva Isso correr atrás do prejuízo Tá pegando o jogo Tá tendo uma boa posse de bola Mas não tá chegando ao gol Então eles tem que fazer uma mudança radical Pra tentar chegar lá no empate Abriu na ponta Tô aqui pra frente Vem tocando bola Vai pra pressão total É um time de muita personalidade 14 minutos Partiu, carregou Marcação dura em cima dele Tem a chance Abriu, faz parte pro gol Faz o toque Faz o toque Tira mais uma Sempre atacando por ali Bateu direto pro gol Já passou os pais A bola foi a 90 por hora Ele solou Ai Eu vou pedir pro show do intervalo Vocês por favor Coloquem no super Tira tema Pra ver a velocidade Dessa bola O Arnaldo disse que foi a 90 km por hora Por segurança Ele começa lá atrás Abriu na ponta Abriu na ponta Faz a jogada Recebe de volta Lindo a tabela Toque de cabeça Beu de graça Abriu na ponta E vem partindo Na velocidade Mas por ali Não tinha espaço Faz o toque Dois na marcação Sempre dois Em cima dele Ele tenta sair pros dois Faz a proteção Da jogada É abrigoso Tira de lá E são sempre seis Na área Aí cruzamento Bola perigosa Bateu pro gol A chance complicou Tira de lá Tira de lá Sai da marcação Ele faz o toque De lá Vai pra pressão Total É um time que muda Personalidade Sai tocando de lá O jogo é bom O jogo é duro O jogo é duro O jogo é duro Pode ser um bom momento O corte foi feito por ali Acabou lá com paciência Cada minuto é precioso Cada minuto aumenta a angústia Cada minuto aumenta aí Essa sensação de De dificuldade Já cresceu Um milhão Doi E o Salve! Colasso! A bola vai correndo, você tá revendo o lance. Todo o banco de reservas põe a derrota do campo. Abraçando o jogador mais estimulado. Conselador mais estimulado. Nesse momento tá tudo igual. Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. Mas o toque... A bola chega bem. 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 Feito pra frente. Toca bala. E faz o toque de lado. Chegou de carrinho. O tempo vai passando. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Casa grande. O jogo deu a impressão que tá pra rasgar, pra definir. Como você mesmo disse que nos outros jogos fez gol no início. Agora, apesar da aposta de bola ser muito maior, o jogo é difícil, né? O jogo é difícil. A aposta de bola é lateral, né? Então joga muito bola pros lados. Por isso que tem a aposta de bola. Também não correu risco algum, porque ele também não criou. Por segurança, ele começa lá atrás. Abriu na ponta. Com calma, bota a bola no chão. Vai se impondo, vai ditando o ritmo do jogo. Tem que ter calma, paciência, ter muito mais técnica. Aí o toque feito pra frente. Busca a marcação e toma o espaço. Abriu na ponta. Aí a tentativa de toque de bola. Aí aponta o alto em cima da marca dos 45 minutos. primeiros, ele determina o final do primeiro tempo. Aulteriza o árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. O árbitro marca a falta. Numa posição excepcional. Pra quem bate com o jeito. Vamos ver se foi dele. Foi, hein? Foi, hein? Vai deixar o retorno de graça ali. Deu de graça. E aí sai tocando. Toca no cabeça. Toca no cabeça. Toca no cabeça. Pelo! Eu falei que era a hora seguinte. O povo tá jogando muito bem. Só tava dominando tanto a partida que não começou a trabalhar. Isso mostra que tem goleiro ali. Tá pra confiar. Pode atacar. Não precisa se preocupar tanto com isso. É a equipe dos 10. É muito boa e tem um excelente goleiro. Tem um lugar ali que dá confiança. Tem a chance. A bruxa faz parte pro gol. A bola vai pela linha no fundo. O bandeira marcou. Escuta aí. Olha o gol. Olha a chance. Tem a cobrança de lateral. A bola vai pela linha no fundo. 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 Daqui a pouco nós vamos usar o nosso tirateima especial, que serve para as análises estáticas e também para azucrimar a vida dos bandeiras. E a tentativa de toque de bola, sai tocando, nem rifa a bola, que é importante. Esses gritos de ei, ei, está ali gritando, está pedindo, mostrando que não tem ninguém na frente para receber essa bola. Toque de cabeça. Já abriu na ponta. Bateu para o gol. E bate bem para o gol. Tem a chance. A chance faz parte para o gol. Vai mudando o time e vai tornando o time cada vez mais ofensivo. Técnico. Aí o toque feito para frente. A bola é chegando. A alteração do time. Ele vai dar para o time para frente. Habilidoso e ofensivo. Tirou o volante de contenção, como eles chamam. A bola chega bem. Ele vai trazer a contração. Vai trocar atacante por atacante. Vai trocar atacante por atacante. O ato é que está a bola. A bola está do time. Vai no gol, vai no gol, vai no gol É do Flamengo É o meu maior prazer, vem no lugar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer O Ouroco, o Ouroco está vencendo e está enfrentando uma partida difícil, então o resultado está sendo positivo Ronaldo, concordo com o Casagrande O time é o que faz o torcedor se animar Se o time não se anima, o torcedor se cega A pressão que iria, te assustaram Vai na galera, gira, dois em cima dele Tira de lá Faz o toque de lá Chegamos aos 30 minutos Neste segundo tempo Diminui um pouco o ritmo Chegou rasgando Veja o toque Já abriu na ponta Faz o toque de lado Está livre, inteiramente livre lá na direita Ele sabe de muito livre, ele sabe o que faz com a bola De cabeça Esses gritos de ei, ei Está ali gritando, está pedindo, mostrando que não tem ninguém na frente para receber essa bola Ele vai ter muito forte na bola A alteração do time Ele vai botar o time para frente Habilitoso e ofensivo Tirou o volante do compensão Aí a tentativa de toque de bola O Juju entendeu como lance irregular E marcou a falta E marcou a falta Pegou mal Você não precisa nem o anal de dizer Já pensou se faz a mesma Fez o toque, recebeu de volta Ele abriu 12, tentou o toque Vamos lá para os 5 minutos finais Quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo Arnaldo? Uns 3 minutos Então teremos 8 minutos de jogo Com calma Bota a bola no chão Vai se impondo Vai de todo o ritmo do jogo Tem que ter calma Paciência Tem muito mais técnica Começa mais atrás Faz o toque de lado Tocando ali atrás Domina na perna esquerda Com muita categoria Já toca a bola de novo Faz o toque Abriu na ponta Numa posição excepcional Para quem bate com o jeito Olha Toca do lado Começa a botar ritmo Começa a tentar botar pressão A bola chega bem Vem tocando bola Olha o toque É o seu último lance do jogo Bateu pro gol A ponta o centro do campo Final de jogo É do Flamengo 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete viu moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Autoriza o árbitro É bom o treino de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem, esteve na última Copa do Mundo Não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias Ele apitou Brasil e Venezuela, Brasil ganhou de 5x2 E apitou a Copa das Confederações O jogo do Brasil ganhou da Alemanha, de 3x2 Na Alemanha, ele apitou muito bem É um árbitro ainda jovem, 36 anos Mas o jogo é uma guerra Mas o jogo é uma guerra Ele está sem tinta Toca mal Tu aperta, tenta Partiu, carregou, marcação dura em cima dele Já abriu na ponta Tu vem tocando bola E olha só a torcida, fica sem camisa, amigo, e tá frio. Tá meio que tá acostumado com o frio lá, né? Aí tem um bom de cabalinho, o cara gosta de sofrer com frio, tá meio de 15 e grossa, ele vai ficar sem camisa. Toca no cabelo. Aí sai tocando. E olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! A repetição do gol, mas como pegou bonito de perna esquerda, a casa verde, o cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols pra pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem, ele se posicionou. Vai mais pro ataque ainda. Nesse momento tá tudo igual. Casa grande, Ronaldo, porque sabe que perder, é, tentar correr atrás do resultado, tentar pelo menos empatar o jogo. Mas que jogo se projetando mais ao ataque? É a tentativa de chegar ao empate e tentar pegar a partida. O jogo tá equilibrado. Tira de lá. Aí o toque feito pra frente. Foi, foi na bola. Tu vem tocando bola. Cabru na ponta. E olha só, a pelcida fica sem camisa, amigo. Tá frio, tá frio. Tá acostumado com o frio lá, né? É o bom de cada um, né? E agora você quer... Ah, não é o gol! Ah, não é o gol! Gol! E olha só. E olha só. Escolando o cabeçalho. O ritmo do torcedor é quem dá o time no campo. Se o time está bem, o trainer está criando situações, e o torcedor vai junto. Se não está bem, o torcedor ou fica quieto ou começa a vaiar. Eu acho que dentro do campo o time tem que ajudar. Mas o jogo começa a ficar um pouco mais complicado, o Ronaldo achou um pouco mais o ritmo do jogo e acha a marcação. Equilibrou o jogo, a pressão inicial foi muito boa, mas temos que ter um cuidado especial a esse detalhe de falta. O meu, o Invertão lá para o outro lado. De qualquer maneira, chegou rasgando por ali. Prendeu demais quando ele quis tocar. Ele quis tocar. Não viu o jogador vindo por trás. Vem tocando bola. Por segurança, ele começa lá atrás. Por segurança, podia sair dali e dar um chute na bola, né? Claro, a gente não sabe o que tem na cabeça dos juízes. Nunca se sabe o que tem na cabeça dos juízes. Tenta partir no contra-ataque. Sai tocando de lado. Toca a bola com paciência. Faz o toque de lado. Ameaça o cruzamento. O corte foi feito. Aí saiu o goleiro para fazer uma brefosa. Eu falei que era um incidente. O trope está jogando muito bem. Só estava dominando tanto a partida que ele não começou a trabalhar. Isso mostra que tem goleiro ali. Dá para confiar, pode atacar. Não precisa se preocupar tanto com isso. A equipe dos 10 é muito boa e tem um incidente do meu. Tem que ganhar, tem que jogar ali e dá para fora. Aí vem bola para a área. Se posiciona para receber. Sai tocando de lado. Começa a botar ritmo. Começa a tentar botar pressão. Aí 30 minutos. Atada no peito. Começa mais atrás. E vem chegando. Outra falta. O Tommy falta. O Tommy cartão amarelo. Para quem foi isso? Vai lançar o replay do Graça ali. Não vai para a cobrança. Está bonito. Está bonito. Está bonito de ver. E sai da marcação. Jogou para a área. O toque de cabeça. Partiu. Carregou. Marcação dura em cima dele. Abriu na ponta. Vem a chance. Abriu e faz parte para o gol. O goleiro fez a defesa. Era difícil para o goleiro cair no ponto certo da bola. Para fazer a defesa do goleiro. Faz a defesa com tranquilidade. Por segurança, ele começa lá atrás. A alta lá. Essa foi boa. O cara passou de meio. Aí autorização. Toque de cabeça. Tem a chance. Abriu e faz parte para o gol. Aí jogou na área. Ele é muito habilidoso. E vai dar o gol. Aí não, não. Aí não, não. Aí não, não. Dungaro Mineiro. Cada minuto é precioso. Cada minuto aumenta a angústia. Cada minuto ao palco. Cada minuto aumenta aí a... Essa sensação de... De dificuldade. Que jogo dramático. Que coisa é essa? É teste para cardíaco. Tem a chance. Abriu e faz parte para o gol. Veja o toque. E abriu na ponta. E a novidade desse jogo é que lá tem spray. Toda a falta para tentar a barreira, ele vai usar o spray. A gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Isso aqui já há alguns anos. É uma prática que... A gente não entendia por que a FIFA não tinha agotado ainda. Facilita tanto o jogo. Que vem tocando bola. E aí Busca o Amargacê e toma o espaço. Vai o gol. Vai o gol. Vai o gol. Gol! Com o gol do tiro. Você tem força para tentar buscar alguma coisa. E olha... Faz a grande. Você tem que vir um agora. Toco de cabeça. Escute só o grito da galera. Grande lançamento da pele de cabeça. Repetição do gol para o Marcos. Ele pegou bonito de pé no esquerdo da casa. O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols para pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem. Ele se posicionou. O tempo vai passando. O jogo é dramático. Cabrinho na ponta. Aí aponta o árbitro. Em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro campo. Muito bem. A gente já volta já já. Vamos na sequência do nosso show do Interval. Mas daqui a gente vai aqui até ficar aguardando os times voltarem. Autoriza o árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos. Primeiros movimentos no segundo tempo. Tocou atrás. Complicou. Este é o goleiro. Faz o toque. De lado. Chegando. Com calma. Bota a bola no chão. Vai se empurrando. Vai de todo o ritmo do jogo. Tem que ter calma. Paciência. Tem muito mais técnica. A bola é muito comprida. Não alcança. Temperatura. Aí na casa dos 15. Para 14 graus. Faz um friozinho. Chega de ser nada exagerado. Ele faz o toque. De lado. Faz um corte. A chance do contra-ataque. Sai tocando de lado. Foi. Foi na bola. Partiu. Carregou. Marcação dura em cima dele. Parte pelo menos. Vai para a pressão total. É um time de muita personalidade. Sai tocando de lado. Tem a chance. Abriu os pass-bates para o gol. Abriu na ponta. O corte foi feito. De graça. Sai jogando atrás. Recebe de volta. Vem chegando. Abriu na ponta. Faz o toque de lado. Esses gritos de ei, ei. Vem. Está ali gritando. Está pedindo. Mostrando que não tem ninguém na frente para receber essa bola. Olha como ele bateu. Olhou para a bola. Não olhou muito para o gol. Não pegou tão bem nela assim. E também não passou tão perto assim. Aí a tentativa de toque de bola. E nós temos os gols. Já viu ali a bolinha aparecer. Sai tocando. Não rifa a bola, que é importante. Tira de lá. Olha a bola tocada de longe. Ele viu o goleiro adiantado. O jogador que se quer diferenciar é assim. O parque está junto ao lasco. Olha o que começou a fazer esse gol. Ele sai fazendo o cara de triste. Quase que faz o tempo. Baixa ali, olha. Teve a maior chance do jogo. Olha como a bola chegou. E pincava muito fácil. Espir passou por conta. Me tirou tinta na praia. Mas ele começou a jogada na praia. Fazendo o grego pra dentro. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Toque de cabeça. Aí o toque. Eu falei que era a hora seguinte. Todo está jogando muito bem. Só está aglomentando tanto a partida que ele começou a trabalhar. Isso mostra que tem goleiro ali. Está para confiar. Pode atacar. Não precisa se preocupar tanto com isso. A equipe dos 10 é muito boa e tem um excelente goleiro. Tem que jogar ali e tem que jogar. Tem a chance. Você já fizeram livre os gols. Ele é proposital ali. Muito, muito bonita a jogada. A conclusão também foi boa. Só que ele subiu um pouquinho. A visão dele do gol é espetacular, né, Ronaldo? A bola vem pra ele. Ele já imagina uma jogada. Filipe o gol e finalizar. Eu acho super calço. Eu acho que é um atacante. Eu toque de cabeça. Desenvolveu ou não? É um jogador. Chegamos aos 30 minutos neste segundo tempo. Olha já o recuo do Graça Lui. Com calma, bota a bola no chão. Vai se empondo, vai de todo o ritmo do jogo. Tem que ter calma, paciente. Vai no gol, vai no gol, vai no gol. Gol! Do Gano, Videro! Cada minuto é precioso. Cada minuto aumenta a angústia. Cada minuto aumenta aí essa sensação de dificuldade no jogo. O tempo vai passando. O jogo é dramático. Está livre. Está inteiramente livre lá na direita. Vem tocando bola. Foi, foi na bola. Aqui já parte com velocidade. Com vontade. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Tira de cabeça. Ele fez nada com o protetor. Ele rasgou, rasgou e tomou Meteu pela linha de lado, lateral, 3 a 2 Aí cruzamento, bola perigosa Sai tocando de lado Cruzamento Meteu a cabeça na bola Começa mais atrás Partiu, carregou, marcação dura em cima dele Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade O jogo é bom, o jogo é duro E partir para recuperar a vantagem no jogo A bola vai pela linha de fundo, é escanteito A figura mais ofensiva É isso Tem que correr atrás do pejuízo, né? Tá pegando o jogo, tá tendo uma boa posse de bola Mas não tá chegando ao outro Então eles têm que fazer uma mudança radical Pra tentar chegar no empate E aí, ele sentiu que o jogo tá equilibrado Comidindo esse domínio de De bola, de posse de bola Com o... Então eu acho que ele não... Ergueu o braço, Benito Artunga Aponta o centro de campo Grande vitória 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Inacorabit 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 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Inacorabit Muito bem, vai rolar a bola Arnaldo César Coelho Conhece a fé, Arnaldo Não, é a primeira vez que vejo a Pitar É um ato já um pouco rodado 43 anos Está acostumado a apitar os olhos da Copa da UEFA O que vem tocando bola O que vem tocando bola Partiu, carregou Marcação dura em cima dele Tem a chance, Arnaldo está as partes para o gol Você vê a expressão para a esquerda do mestre As coisas dele também São os primeiros movimentos Mas o jogo começa a ficar um pouco mais complicado E o Ronaldo achou um pouco mais o ritmo do jogo E acha a marcação É, o equilibrou o jogo A pressão inicial foi muito boa Mas temos que ter um cuidado especial Esse detalhe de falta Olha só o retorno do braço ali Abriu na ponta E o Juiz Margot falta de gol O Juiz que gosta de apitar Aí a autorização Além de ser bom jogador Sabe jogar Tem técnica Além de ser bom jogador Tem técnica É isso que eu quis dizer Claro que se ele é bom jogador Sabe jogar O jogo é bom O jogo é duro Não fica reclamando Dizendo que não fez a falta Pode ser um bom momento Lançamento à frente E o árbitro marca a falta Numa posição Ex Vai no gol Vai no gol Gol Todo nosso espírito esportivo Social e cultural Vamos cantando Um rio do América Tão fabuloso De cima Um tosse para um lado Outro tosse para o outro Há um rio do América O jogo é de ser Lá já Pura mais ofensiva A Luz Correndo É o tempo Foi o tempo Acordando o dedo Tá tendo Um body Eu posso De bola Mas não tá chegando O dobro Então Isso tem que Fazer uma mudança O rebocar Pra tentar Chegar No empate A tentativa de toque de bola Está lindo, é inteiramente lindo lá na direita Padil carregou, marcação dura em cima dele Faz o toque, de lado Aí elei com a bola Botou na frente, ainda ele insiste, faz a jogada Sempre atacando por ali Gira, dois em cima dele Aí o toque de feito pra frente E olha só a torcida, fica sem camisa, amigo, está frio Tem um estomato de frio lá, né? É cuidando cada um, se o cara gosta de sofrer com frio Está meio de 15 gols, se ele quiser ficar sem camisa Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade Já abriu na ponta Ele vem chegando Ele acha um companheiro livre, boa bola Tira de lado O A deixa até a dificuldade ali pra ajeitar as coisas Tira de lado Faz o toque, de lado E a emoção, sua bandeira Já abriu na ponta Aí 30 minutos Um toque genial Sai jogando atrás Outra falta O árbitro marca a falta Enquanto a forma a falta foi marcada, foi falta Mesmo o cartão amarelo foi dado Pode ser um bom momento Um corte foi feito Manhã B muchhoso Chavez V um corte foi feito O hang判 Você É Guarda нес A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Toto direto, o gol agora subiu, mas subiu, subiu, subiu. Toto de cabeça, mais um toque. E aí sai tocando. Já abriu na ponta. O jogo é bom, o jogo é duro. Se sente bem em campo, titular absoluto. Entrou em todas as partidas, conquistou a posição, ganhou a confiança do técnico. Toto aperta, tenta. Começa mais atrás. Faz o toque de lado. Toto de cabeça. Aí o toque feito pra frente. Vai fazer a defesa com tranquilidade. Fregou, beleza. Vai com a defesa. 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 Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. E esses gritos de ei, ei. Vindo. Vindo. Tá ali gritando, tá pedindo. Mostrando que não tem ninguém na frente pra receber essa bola. Mas é preciso preencher mesmo no meio de campo pra controlar mais o jogo. Eu também acho. Eu acho que... Eu não gosto muito de alterações mais defensivas. Mas no caso do jogo, a situação que tá se apresentando agora... A bola vai pela linha do fundo. É escanteio. Todo mundo vai pra área. Vai jogar na área então. Bola cruzada fechada. E o toque de cabeça. Toque de cabeça. Começa mais atrás. Recebe de volta. Por segurança podia sair dali e dar um chute na bola. Claro. A gente não sabe o que tem na cabeça do juiz. Nunca se sabe o que tem na cabeça do juiz. Ele faz o toque de lado. Arriscou, bateu pro gol. Bateu em cima do zagueiro. Mais um toque. Tira de lá. Ele leva praticamente o time inteiro pra área. Ele leva praticamente o time inteiro pra área. Ele leva praticamente o time inteiro pra área. O corte foi feito por ali. O corte foi feito por ali. Outra falta. De qualquer forma, a falta foi marcada. Foi falta mesmo. O cartão amarelo foi dado. Olha só o retorno do graça ali. Aí a autorização. Tomou mal na bola. Ela foi longe. Um tome bola desviada. Um tome esquenteio de novo. Lá tem certa dificuldade ali pra ajeitar as coisas. Ele fica perigoso. Tira de lá. A bola chega bem. E abriu na ponta. Começa mais atrás. Tu vem tocando bola. Você vê pela posição da câmera que ele refletou ali. Que em algum momento atrapalha ele. Se ele virar de frente pra ele refletou. Aí a tentativa de toque de bola. Ele recupera a posse de bola. Tendo nosso espírito esportivo. Social e cultural. Vamos cantando. 100% atualizado. É ruim de aturar. Bombapete virou moda. Todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe. Ninguém bate de frente. Bombapete é nervoso. Não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano. Escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete. Sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom. A gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. É ruim de aturar. É ruim de aturar. Bombapete virou moda. Todo mundo quer jogar. É ruim de aturar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Autoriza o árbitro É bom o trio de aritlagem? A experiência ele tem, esteve na última Copa do Mundo Não atuou, mas teve uma experiência também nas iluminatórias É para o Brasil e Venezuela, Brasil 25x2 E ele colocou para as conservações, o jogo da Jota da Alemanha 3x8, o Alemanha que ele ficou muito bem O Marco ainda jovem, há 36 anos, mas o jogo é uma guerra Olha a chance Quebração do lateral De qualquer maneira, chegou rasgando por ali Vai lançar o repredo, vai lançar ali Chegou de carrinho Puxando ali, puxando a camisa dele é mal Isso aí, esse agarra-agarra na área é normal Não quer agarra-agarra, não quer empurrão Não pode andar em ônibus lotado É assim Mas a verdade é que Pode andar em ônibus lotado É cabalinha Deu de graça O juiz paralisou, deu a falta Numa posição excepcional Para quem bate com o jeito A bola chega bem O Bob puxou-se aqui pela direita Eles estão invertendo constantemente Ainda viu que está de dois lados O tempo todo Sai tocando Não rifa a bola, que é importante Já abriu na ponta Ele faz o toque de lágrima Faz a proteção da jornada, é habilidoso As coisas dele também Veja o toque Faz a jogada, recebe de volta ali na tabela O árbitro marca a falta Ali Casalinha é para quem bate de esquerda, né? Eu prefiro esse, quem bate de esquerda Atira de lá Lá tem certa dificuldade ali para ajeitar as coisas Vem tocando bola Aí a tentativa de toque de bola Bateu Rádio Numa, Rádio Numa, Rádio Numa Gol Rádio Numa Do São Paulo e bate bem para o gol e o que acontece Ronaldo aqui quando eles tentam marcar olha o jogo vai ser outro vai ser para lá e para trás e arja o coração e vai para o tudo ou nada o técnico vem chegando já abriu na ponta gira dois em cima dele ele faz o toque de lá ele faz o toque de lá ele vem tocando bola já ouviu lá pela esquerda pediu para encostar deu de graça partiu com vontade começa mais atrás mostra a tranquilidade mostra a personalidade vem chegando e a novidade desse jogo é que o arco tem spray toda falta para contar a barreira e vai usar o spray mas a gente está acostumado a ver aqui no Brasil isso aqui já há alguns anos é uma prática que a gente não entendia porque a FIFA não tinha adotado ainda facilita a ponta em jogo a bola vai pela linha de fundo a bola vai pela linha de fundo o Bandeira marcou escutei partiu e carregou marcação dura em cima dele por segurança por segurança ele começa lá atrás foi foi na bola olha o gol olha a chance toca a bola com paciência botou na frente chegou de carrinho olha o cruzamento bateu para o gol bateu para o gol ele faz um toque de lá a bola chega bem depois o toque mais atrás está bonito está bonito está bonito de ver toque de cabeça que além de ser bom jogador sabe jogar tem técnica além de ser bom jogador tem técnica que é isso que eu quis dizer claro que se ele é bom jogador sabe já ver fechando a linha jogada pela linha de fundo tem que tomar cuidado com ele é um jogador excelente sai tocando não rifa a bola que é importante carrega apoia ali o gol ali o gol gol do São Paulo e olha Ronaldo que passa Uma marcação atrás De que passa Deixou o cara praticamente na cara do gol O funcionamento está igualzinho Está funcionando direitinho E o torcedor vai à loucura Sempre atacando por ali Bateu para o gol Toque de cabeça Vai para a pressão total É um time de muita personalidade Partiu, carregou Marcação dura em cima dele O juiz paralisou, deu a falta Pode ser um bom momento Aí vem bola para a área Tira de lá Aqui já parte com a velocidade Deu a vontade Olha o gol Olha o gol Olha o gol É gol Olha o gol Com o São Paulo É um grande time Grande vitória Agora é o seguinte amigo Segura que vem chocolate aí Repetição do gol Para o Marca Não pegou bonito De pé Na esquerda A casa dele O cara para sair Não pegou bonito Não pegou bonito Entra de lá Não pegou bonito Aí aponta o alto em cima da marca dos 45 minutos, ele determina o final do primeiro campo. Muito bem, a gente já voltou já já, vamos na sequência do nosso show do intervalo. Daqui a gente vai ficar aguardando os times voltarem. O gol está vencendo e está enfrentando uma partida difícil, então o resultado está sendo positivo. Ronaldo, concordo com o Casagrande, no entanto, não está oferecendo nenhum perigo, não está chegando no gol. Volta a jogar no próximo sábado, 4 da tarde, sempre às 4 da tarde, horário oficial de Brasília. Alô Salvador, Salvador vai receber a seleção brasileira a partir de amanhã. Jogo que vai fechar na primeira fase. A bola vai rolar já já, nós vamos para o segundo tempo. Autoriza o árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Aí o toque de frente para frente. Jogou pra Alho, toque de cabeça. É, está um pouquinho na frente no momento, está o pé dele na frente, por tanto impedimento. Mesmo que tivesse batido do goleiro, não tira a posição do impedimento. Vai agachar o retorno, vai agachar ali. Aí o toque. Aí o toque feito para frente. Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade. Aí a tentativa de toque de bola. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Jogo é bom, jogo é duro. Faz o toque de lado. Começa mais atrás. Faz o toque. Cabrinho na ponta. A bola chega bem. Aí o toque de frente para frente. Fez o toque, recebeu de volta. Ele abriu doce, tentou o toque. Pra cima deles. Tem que mostrar força. Tem que mostrar personalidade. Tem que partir pra cima. Vai perder. E ele faz o toque de lado. Olha o cruzamento. Ia ter uma cabeça na bola. E ele faz o toque de lado. E o Ju margou falta de gol. Ô Juiz, que gosta de apitar. Toca de cabeça. Faz o toque de lado. E os dois ali vão fazer o abraço. Toca pra lá, toca pra cá. Foi marcado no escanteio. Ele leva praticamente o time inteiro pra área. Difusamento vem, bola pra área. O corte foi feito De qualquer um valeu, chegou rasgando por ali Deu de graça Recebe de volta É, pra dizer isso foi o seguinte No último domingo, nós estávamos fazendo a transmissão de Espanha e Itália Aquele chocolate espanhol pra senhores italianos do 4x0 E aí perguntaram se Arnaldo tem ideia de quanto correu no lateral esquerdo O Jorge Alba Aí o Arnaldo falou, 80 km por hora Só carro de corrida ainda, essa velocidade Arnaldo, eu vou te defender não só porque você é meu amigo, mas eu entendi Ele pensou que fosse a bola, Galvão Ainda mais porque eu sou um profundo conhecedor em velocidade da bola Eu sou a velocidade dos jogadores, a seta Arnaldo Filmeiro E a blu na ponta Amém. 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 Chegou com perigo. Eu mato muito forte na bola. O que a gente sega? Você é o que? Coca Cola, o camarote do mascote é nosso. Já já nós vamos ver o número de faltas da partida até aqui, sai tocando, chegou de carrinho, aí a tentativa de toque de bola. Recupera a posse de bola, aponta o centro do campo, final de jogo. Recupera o São Paulo! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti